Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Natural, a que nós priorizamos a informação. E é por isso que todos os dias nós trazemos informações quentinhas para você. Não fique de fora, se inscreva no nosso canal e também ajude-nos divulgando os nossos vídeos usando as suas redes sociais. No vídeo de hoje eu vou te falar dos benefícios do pequi. Você conhece? Pequi é uma fruta típica do cerrado brasileira, muito utilizada na culinária das regiões Nordeste e também Centro-Oeste. E também do Norte de Minas aí, de Minas Gerais. Além disso, a medicina popular atribui uma série de benefícios aí ao uso do pequi. O nome do pequi significa pele espinhenta, que se deve à característica do seu caroço que é cheio de espinhos. Ele é um fruto do tamanho de uma maçã, com a casca verde, mas no seu interior há uma semente revestida por uma polpa amarela e macia, que é a parte comestível aí do pequi. Já vai deixando aí nos comentários se você já ouviu falar do pequi, se você já comeu, se você conhece. Comenta aí que eu quero saber. Agora você não sabia, tenho certeza das propriedades. O pequi tem boas qualidades de vitamina A. Tem também grande aí quantidade de vitamina C, que tem propriedades antioxidantes importantes para o organismo. Além disso, a vitamina C ajuda no sistema imunológico e também potencializa a ação de ferro aí dos alimentos de origem vegetal. O pequi também é rico em ácidos graxos monossaturados, que é a gordura do bem, que também são encontrados aí na oleaginosos, aí nos azeites, melhor falando. Esses ácidos graxos também podem reduzir os níveis de colesterol, que é o LDL do sangue, evitando aí o acúmulo de placas de gordura, trazendo benefícios para a saúde do coração. O pequi também tem grandes quantidades de fibras e também de compostos e antioxidantes. Olha só quantos benefícios. Aliado do coração, aliado aí para reduzir o colesterol ruim, que é considerado ruim para a saúde, né? O LDL, quando oxidado, ele pode se acumular em placas de gordura nos vasos sanguíneos. Então, é importante a gente cuidar e eliminar esse colesterol ruim. Além de ser rico em nutrientes antioxidantes, como as vitaminas A e C, ele reduz as chances aí desse colesterol. E isso é muito bom para o nosso coração. Por fim, a combinação de vitaminas e minerais aí do pequi, ele é, reduz a pressão arterial, também trazendo aí equilíbrios na retenção de líquidos, a presença de potássio, principalmente ajuda também no relaxamento dos vasos sanguíneos, que influencia de forma positiva na pressão arterial, mais um fator que auxilia na saúde do coração, já que ele não acaba sendo sobrecarregado pela hipertensão. Resumindo, o pequi é amigo do coração. Então, se você não gosta, que tal experimentar e aproveitar todos esses benefícios? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar um joinha nesse vídeo e também de se inscrever no nosso canal. Até o nosso próximo vídeo. Ah, uma dica. Cuidado aí com o excesso. Devido à grande quantidade de calorias na polpa e no óleo de pequi, o consumo em excesso pode levar ao aumento de peso, tá bom?